Eu voto no Flavio Dino porque ele trouxe benefícios para a nossa cidade, como por exemplo a UPA e outros demais de fora que ele construiu também aqui na nossa cidade. E eu voto nele por conta disso, pelo trabalho dele, pelo esforço dele com a nossa cidade. E eu voto nele por conta disso. E no dia 7 de outubro voto Flavio Dino.